Então, a gente tem que lembrar que o pH vezes a homeostasia é nada mais a dar menos do que o equilíbrio entre a entrada e a produção de íons de hidrogênio. Então, o íon de hidrogênio que vai alterar o pH, com mais íons, menos íons, isso vai gerar alteração de pH sanguíneo. E o nosso corpo vai tentar ficar compensando, porque a gente tem faixas de pH menor que 7 de pH. pH é muito ruim para a vida e maior que 7.8 também é muito ruim para a vida. Se eu estiver numa alcalose extrema ou numa acidose muito extrema, eu vou ter problemas enzimáticos. Minhas enzimas não vão funcionar, minhas proteínas vão desnaturar. Lembram disso? Ah, eu acho que no segundo ano da faculdade a gente deve ter visto isso. Se eu não me engano, mas nós vimos, eu só não lembro o ano. Mas fala da desnaturação das proteínas, então a gente não vai ter função enzimática e tudo mais. E quem vai regular tudo isso no nosso corpo é o dióxido de carbono, o ácido sulfúrico, os ácidos orgânicos, para tentar manter o pH entre 7,35 e 7,45. Está vendo? Aqui nesse caso está falando 7,36 e 7,46. Não tem problema, gente. É uma variação de um ponto, a depender da literatura que você está olhando. Então não se apeguem a essas pequenas variações, trabalhem com os limites do seu gasômetro no hospital. Normalmente os gasômetros trabalham com 7,35 a 7,45.